Olá, hoje vamos aprender como criar uma atividade do tipo tarefa. Para criar uma atividade do tipo tarefa, primeiro devemos clicar no botão ativar a edição na parte superior à direita da página do curso. Uma vez ativado, podemos escolher o tópico no qual a tarefa será inserida. Escolheremos o tópico 3 e vamos clicar no link Adicionar uma atividade ou recurso deste tópico. Temos uma tela onde podemos escolher a atividade ou recurso. Escolheremos o recurso tarefa e seguimos para uma tela de criação de uma nova tarefa. Na página de criação de uma nova tarefa, podemos descrever como importantes a primeira sessão, que é a sessão geral, onde podemos escolher o nome da tarefa, uma descrição para a tarefa, se ela será exibida ou não na parte do curso, e onde podemos adicionar arquivos a essa tarefa. A seguir, temos a sessão Disponibilidade. Na sessão Disponibilidade, podemos configurar datas de início, fim e datas limite para entrega de atividades por parte dos estudantes. Reparem que elas devem ser alibilitadas para funcionar. Esta atividade, por exemplo, permite envios a partir do dia 28 até o dia 4, sem data de limite para entrega, com lembretes até o dia 11 de novembro. Temos a sessão Tipos de Envio. Em tipos de envio, podem ser configurados a maneira como o estudante vai enviar a resposta a essa tarefa. Por padrão, temos envios de arquivos selecionados. Envios de arquivo significa que o estudante deverá enviar um arquivo como resposta a esta tarefa. Podemos desmarcar esta opção e marcar a opção Texto Online, por exemplo. Com esta opção, o usuário deverá preencher um formulário que vai ser disponibilizado no ato de envio da tarefa. Vamos deixar a opção Envio de arquivos, que é a mais comum. Podemos determinar a quantidade máxima de arquivos a serem enviados. Um tamanho máximo para este arquivo. Os limites podem variar dependendo das opções configuradas pela administração da plataforma. No caso, nós temos um tamanho máximo de 80 MB. Poderia ser reduzido. E poderíamos especificar tipos de arquivo que podem ser enviados. Uma observação importante sobre tipos de envio é que podemos não marcar nenhuma das duas opções. E para que serviria esta tarefa? Essa tarefa que não tem opções de envio, ela serviria como uma tarefa offline. Nós podemos chamar ela assim. Seria um parâmetro de nota a ser aplicado aos alunos, que não vai depender necessariamente de um envio de um documento. Por exemplo, notas de participação ou presença podem ser atribuídas ao estudante desta maneira, criando uma atividade tarefa que não possui método de envio. A próxima sessão seriam tipos de feedback. Uma vez que o usuário tenha enviado a resposta à tarefa, o professor pode enviar uma mensagem de feedback a este usuário. Aqui, escolhemos o formato desta mensagem de feedback. Podemos fazer comentários de feedback, arquivos de feedback ou planilhas de notas. Marcamos comentários de feedback para que possamos demonstrar, uma vez que a tarefa esteja criada. Também é um recurso interessante para professores, no sentido de retornar aos estudantes o andamento da tarefa. Em configurações de envio, podemos escolher opções sobre o envio das tarefas. Podemos exigir que os estudantes cliquem no botão de enviar. Podemos exigir um aceite em declaração de não plágio. Em tentativas, podemos configurar essas tentativas para nunca, ou podemos configurá-las para manualmente. O que seria reabrir uma tentativa? Em uma tarefa, um estudante deve enviar um documento de texto, por exemplo, para ser avaliado pelo professor. Permitir que tentativas ser reabertas manualmente, no caso, vai permitir que os estudantes possam fazer um novo envio. Nesta opção, opção manual, este novo envio deve ser aprovado por um professor ou tutor. Na seção nota, podemos escolher valores para nota. Repare, eu poderia criar uma tarefa que não tem valor, ou seja, que ela não é avaliativa. Eu poderia colocar, então, como tipo de nota, nenhum. Se eu quero que minha nota valha pontos, eu vou escolher. Minha nota vale pontos, escolher o valor. Escolher como será o método de avaliação. É tudo simples, é o padrão. Não tem uma categoria. Posso escolher uma nota para aprovação, se quiser. Posso configurar algumas opções para nota. Por exemplo, como permitir avaliação anônima, ocultar dos estudantes a identidade do avaliador, ou usar um fluxo de avaliação. O padrão, não são tão necessários assim. Por último, temos configurações comuns, que são visibilidade da tarefa, modalidade de grupo, grupos separados ou não. Neste caso aqui da tarefa, em que grupos separados implica? Grupos separados aplicados a uma tarefa vai implicar que os tutores de um determinado polo, no caso do grupo, só vão poder ver os alunos do mesmo polo ao qual eles pertencem. Se eu escolher nenhum grupo, todos os tutores vão poder ver todos os estudantes. Por padrão, não é o que a gente quer aqui na SEAD. Então, escolhemos grupos separados. Cada tutor vai cuidar do grupo referente ao seu polo. Temos as opções da conclusão de atividade. Por padrão, estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluída. Mas, pode-se não indicar conclusão ou mostrar a atividade como concluída desde que determinados parâmetros sejam obedecidos. Vamos, então, criar agora uma tarefa. Vou abrir a aba geral. Vou escolher um nome para a minha tarefa, que eu vou chamar de nova tarefa, aplicar uma descrição, um texto sobre o dia de hoje. Posso adicionar arquivos como referência. Neste caso, vou adicionar uma imagem. Adicionamos uma imagem. Configuro a disponibilidade. Gostei dessas datas. Tipos de envio. Eu quero que os meus alunos enviem um arquivo. Vou deixar o número de máximo de arquivo para 20. Tamanho máximo, 80. Feedback. Eu gostaria de comentários de feedback. Configurações de envio. Mantenho como está. Mantenho as tentativas reabertas manualmente, porque posso desejar que um dos meus alunos me envie a tarefa de novo por conta de algum erro. Configurações de grupo. Preciso. Nota. Vai valer pontos. Até 100 pontos. Configurações comuns. Vai estar visível. Vai ser grupos separados. E, conclusão, os estudantes podem marcar isso como concluído. Salvo. E volto para o curso. Repare que agora eu tenho a minha nova tarefa na página principal do meu curso com disciplina. Depois de criada a atividade do tipo tarefa, podemos desativar a edição. Clicando sobre o botão desativar a edição na parte superior à direita da tela. Vamos. Agora podemos ver nosso novo curso, caso nossa nova tarefa, sem as opções de alteração. do meu curso com disciplina. Vamos. Vamos.